Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliária e nós estamos aqui em Mateus Leme, no bairro Planalto, 3 quilômetros dentro da cidade, comércio, tudo próximo aqui, tá bom? Hoje saúde, escola, padaria, açougue e outros mais. O ônibus diretamente para a linha do Eldorado, metrô em contagem, passa aqui no bairro, na avenida, há uns 3 quarteirões aqui deste local. Virou aqui, ó, rua pavimentada, que eles vão mostrar para vocês aí. Já virou à esquerda aqui, você sai na avenida principal, avenida Serra Azul, que liga aí a região de Garapé, sai em Taúna, tá bom pessoal? Nós vamos mostrar para vocês aqui uma linda casa, 3 quartos, com suíte, oportunidade, toda a descrição aí abaixo, mas eu vou já adiantar para vocês. 196 mil, com a documentação de financiamento inclusa, é isso mesmo, é para aplaudir aí, tá bom? Chama a vinheta. Pessoal, vamos mostrar aqui a parte interna do imóvel, né? Passei do portão aí, você pode observar que a fachada é uma fachada moderna, nós temos aqui um vidro temperado ali, dando todo um design muito bonito na fachada. Quem gosta de conceito aberto, com a vista, portão agrandeado, né? Se você quiser depois fechá-lo também. Ali você coloca o insufilme no vidro e pronto, você tem toda a privacidade. Mas é muito bonito esse conceito. É verdade. Laje e telhado colonial. Nós temos um espaço aqui da garagem, está aqui para vocês, tá joia? Nós temos esse espaço aqui para fazer um paisagismo, já tem até um pinheiro já, né? Tem um ponto de água para poder lavar aqui, água e luz individual, o hidrômetro da copasta instalado ali, o padrão da semiga aqui atrás. Show! Nós temos aqui um beral aqui do telhado, ó. Tem até a calha. Temos aqui essa sacadinha que dá acesso ao imóvel. Entrei na parte interna do imóvel, vou mostrar para vocês uma porta muito bonita. Ela é estrutura metálica com um MDF, muito bonito aqui. Puxador grande de inox, né? Entrei na sala, pé direito alto, deve ter mais ou menos 2,80, 2,90 de altura. Está aqui as medidas para vocês. Nós vamos mostrar agora o banheiro social, que é 3 quartos, tem uma suíte. A Cris vai mostrar para vocês o banheiro social, o lavatório ficou externo, tá pessoal? Às vezes a pessoa quer só lavar a mão enquanto alguém estiver utilizando a parte interna do banheiro, tomando um banho ou utilizando o vaso sanitário. A pessoa pode aqui lavar a mão enquanto alguém usa lá dentro, tá joia? Corredor também nós temos a medida para vocês. E voltando lá no banheiro, está aqui as medidas do banheiro, esqueci. Cris, mostra aqui o primeiro quarto, tá bom? Vidro de correr, né? Vidro temperado em 8 milímetros, na cor verde. Ó, novinha, tem até as etiquetas aqui ainda, tem que limpar aí. Está aqui as medidas desse quarto para vocês. O piso da casa todo em cerâmica, uma cerâmica bonita, um bege, né? Bacana. Olha, nós temos uma tomada, nós temos uma tomada aqui, o interruptor, uma tomada e um ponto de TV aqui, ó. É só passar o cabo, tá? Todas as portas em madeira, invernizadas. Segundo quarto. Eu acredito que é o mesmo tamanho, mas está aqui as medidas para você, para nós tirarmos a dúvida. Mesmo acabamento. Parede, a tinta branquinha. A joia. Vamos mostrar agora a suíte, vamos lá? Vem comigo. Nós temos aqui um banheiro do quarto de casal, que é a suíte. Nós temos aqui uma cerâmica 3D aqui, ó. Não dá para ver que ela é branca, mas tem um detalhe aqui de 3D muito bonito. A janela básica, tá? Nós temos aqui o ponto de luz para ligar o chuveiro, ponto da água para instalar. O registro geral, o registro do box, né? Do chuveiro aqui. Caixa acoplada, granito, granito e marrom. Muito bonito. Está aqui as medidas para você do banheiro. E esse quarto de casal, ele é maior. Tomada, tomada, ponto de TV. Tem um ponto aqui também de TV, tá? Nós temos aqui outra tomada, outra tomada e outra tomada. As medidas estão aqui para vocês. Pessoal, oportunidade dessa casa, tá? Venha fazer sua simulação, agenda, porque vai vender rapidinho essa casa. Vem comigo. Vou mostrar agora a cozinha, a área de serviço e ainda tem um quintalzinho para vocês lá, ó. Exatamente. Vai dar um vídeo curtinho, né? Porque a casa é pequena. Nós estamos falando de uma casa aí de uns 70 metros quadrados e 180 metros de terreno total. O granito aqui da bancada da pia é um marrom muito bonito. Eu não sei o nome. Tem essa vista aqui da janela para a parte frontal da casa. Todo o revestimento das paredes aqui, ó, tá? Em cerâmica. Ponto de campainha. Tá aqui o interruptor. Tá joia? Tá aqui as medidas para você. Aqui, ó, dá para você colocar o cooktop. Você corta aqui. Então, você tem um fogão. Você tá aqui na pia. Faz o fechamento aqui. Tudo em MDF. Superior também, nessa parede. Tem esse espaço aqui para você colocar a geladeira, ó. Tem duas tomadas. Tá vendo? Você pode ir para a geladeira aqui. Tá joia? Área de serviço. Nós temos a área de serviço já com telhado colonial e calha. Tá aqui as medidas para vocês da área de serviço. Então, pisos antiderrapantes. O tanque de um bojo. O registro geral. Saída de água da máquina. Tudo bonitinho. O corredor aqui até no fundo. Tá aqui as medidas para vocês. Um metro e meio. Por quinze de comprimento. Tem um ponto aqui de água de chuva. Aqui outro ponto. A calha tem essa corrente para amortizar aqui a água, né? Para não bater com pressão. Então, ela vai escorrer aqui suave aqui. Caiu na caixa aqui e vai embora. Nós temos esse espaço aqui no quintal, no fundo, ó. Olha só. Tá aqui as medidas para vocês. Com tudo gramadinho. Aqui é um pinheirinho já também, né? Plantado aí. Tá joia? Tá precisando de você para cuidar da grama aqui e do pinheiro, viu? Vem cá comprar essa casa aqui. É uma casa muito boa. Ali é o Alphapong que dá acesso à caixa d'água. Fazer limpeza e troca da boia quando necessário. Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, pessoal. Fica com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.